Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa primeira webaula do Telesaúde, cujo tema nós vamos abordar dois temas importantíssimos para o Estado de Mato Grosso. Primeiro, nós vamos estar falando hoje de DENC, Diagnóstico, Tratamento e Manejo Clínico, e posteriormente nós vamos estar falando de Shikigunha, também Diagnóstico, Tratamento Clínico. Com vocês hoje nós vamos ter a doutora médica pediatra, que trabalha no Hospital de Lumir, também na COVEP, nossa colega referência aqui, Silbeni, que vai aparecer para vocês já. E outra coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, que o pessoal que estiver com a câmera ainda aberta, podem fechar as câmeras, para que a gente possa diminuir o tráfego, o tráfego de informações, para que a gente possa ter uma maior qualidade. Ainda a todos, ainda em todos que estão, que ainda não mudaram, embaixo de onde eu estou apontando do meu dedo, certo? Eu quero que vocês cliquem em webconferência, quem ainda não clicou, e transforme todas elas para webinar. Tá bom? São que vocês vão estar utilizando durante toda a apresentação. Essa função valoriza a apresentação da doutora Silbeni, e na lateral aqui acima, para quem já mudou a função, vai estar o bate-papo onde as perguntas vão estar aparecendo, ok? Eu vou agora voltar para a minha função de webconferência. Vou promover... Qual que é o nome da Márcia ali no dela? Márcia Alves Brito. Eu vou colocar você também, como Márcia precisar, eu entro por aí. Só vou fazer mais um último ajuste. Ok. Então, nós temos moderadores hoje na sala. Sérgio, no Escritório Regional de Juína. Vitor Hugo Lourenson, que está da TI, está aqui no outro computador ao lado. Nós temos o Obergã também, que sou eu, que vai estar também dando monitoramento. E agora, e Márcia também, Alves Brito, também da Secretaria de Saúde, que hoje vai estar nos ajudando aqui no trabalho. Ok. Convista do Oeste, também seja bem-vindo. Guarantan do Norte, também mais quatro participantes. Como a prévia para vocês, nós estamos com uma média de 150 participantes hoje. Então, é uma transmissão histórica para o Estádio de Mato Grosso. Ok. Então, sem mais delongas, com vocês, doutora Silbene Notufo Miller. Tudo bem? A Pé de Politério está ouvindo isso. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Se puderem colocar um ok na telinha. Estão ouvindo bem? Bom, então hoje nós vamos dar uma recordada no diagnóstico e manejo e tratamento clínico do paciente com dengue e aprender um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento e o manejo clínico dessa nova doença que está deixando todos os médicos, principalmente enfermeiros, com bastante ansiedade de provavelmente enfrentar essa nova epidemia dessa doença. Inicialmente, então, começamos com a dengue. Bom, nesse primeiro slide, dengue já é uma doença que a maioria das pessoas já conhece muito bem, já até viveu algumas epidemias, mas sempre vale a pena a gente recordar, né? Então, este slide mostra resumidamente as fases clínicas da doença, suas manifestações clínicas e laboratoriais. Então, nos três primeiros dias, principalmente, a febre, ela apresenta-se mais elevada. Nesse período, no início da doença febril, nesses três primeiros dias, principalmente, existe um risco de maior desidratação por conta da febre. O hematócrito ainda se encontra normal, né? E as plaquetas também normais. No período de viremia, principalmente, nesses três primeiros dias, é o período ideal para a gente coletar o isolamento viral, o exame para isolamento viral. Posteriormente, a partir do quarto dia até o sexto dia, a gente diz que já está vivendo um período crítico da doença. Nesse período, habitualmente, a temperatura, ela volta ao normal ou até o paciente pode apresentar hipotermia. É nesse período que ele pode apresentar choque, sangramento, comprometimento de vísceras. E é também em torno do terceiro, depois do terceiro, quarto dia, que o hematócrito começa a se elevar devido ao extravasamento plasmático, do meio intravascular para o extravascular. E as plaquetas, então, elas caem, né? Observa-se uma queda de plaquetas. E nesse período, então, depois do quarto, quinto dia, a gente já pode, então, ao contrário do início que a gente faz isolamento viral, aqui o diagnóstico seria com sorologia, IGG ou IGN. E após, então, o sexto dia, habitualmente, a doença se resolve, né? Começa a reabsorção de líquidos, se por aí uma manifestação mais grave, com extravasamento de líquido, as plaquetas voltam a se elevar, o hematócrito volta a normalizar. E aí, então, o que vai permanecer é IGN durante dois até três meses e IGG para o resto da vida. Então, aqui já é a fase de recuperação. Então, isso para a gente lembrar resumidamente, né? Aqui também, então, reforça que a febre, ela pode permanecer do primeiro ao sétimo dia, a fase crítica, do terceiro ao sexto e, geralmente, depois do quinto dia, se evoluir bem a fase de recuperação. No período febril é que a gente colhe a viremia. Na fase crítica, a principal preocupação é com o extravasamento plasmático. E depois, então, ocorre a reabsorção. Na fase febril, além da febre, a gente tem pelo menos mais dois sintomas, dor no corpo, dor retroorbitária, sintomas digestivos, pode aparecer o rush. E quando começa a resolver a fase febril e melhorar, então, essa febre, ele passa para a fase crítica, né? Que pode ocorrer se a doença evoluiu para formas mais graves. Então, apresentar sinais de alarme, hemoconcentração, derrame de cavitário, dema intersticial pulmonar, né? E vamos lembrar também dos fatores de risco, como morbidades, idade são os extremos, menor que dois aninhos, maior que 60 anos, fator social também, né? As hemorragias, inicialmente, nessa fase febril, podem ocorrer na pele, né? Tanto a prova do laço positiva, como peteques espontâneas, mucosas, já... Sangramento em mucosas, então, ocorre na fase crítica, depois, geralmente, depois do terceiro dia, né? Hemorragias mais graves, já depois dessa fase crítica. Pode haver também comprometimento de fígado, cérebro, coração, pâncreas, né? Para lembrar que a dengue é uma doença difusa, que pode acontecer, nas formas graves, acometimento difuso de órgãos, né? No início, então, a desidratação seria mais pela febre, pela falta de ingesta de líquido, e depois, essa hidratação, desidratação, como pode ocorrer o extravasamento plasmático importante, pode levar ao choque e aí desconforto respiratório. E como é uma doença viral, e pode ser, então, seguida de infecções posteriores, né? Quanto maior a gravidade da doença, maior é o risco de desenvolver infecções posteriores, devido ao desarranjo do sistema imunológico. Então, o paciente pode evoluir com sepsis, pneumonia. Então, lembrando aqui do comprometimento de órgãos, que pode ocorrer também na fase febril, né? Hepatite, neocardite, encefalopatia, convulsões, pancreatite, disfunção renal, plaquetopenia menor que 20 mil, menor ou igual a 20 mil, leucopenia, hemorragia digestiva e até óbito. O diagnóstico laboratorial, então, só reforçando, né? No período de viremia, no período da febre, é o período que a gente vai colher o exame para fazer o isolamento viral. A gente não colhe de todos os pacientes, é por amostragem, mas é importante a gente saber qual é o vírus que está circulando no meu município, qual é o responsável pela epidemia ou pelos casos que estão acontecendo. O período ideal na dengue para colher a viremia é aqui nesse pico, que seria em torno do terceiro dia. Numa primeira infecção, IgM começa a ser produzida depois do terceiro, quarto, quinto dia. Então, o ideal para a gente coletar IgM depois do quinto dia. E a IgG, ela começa a ser produzida um pouquinho depois e permanece durante a vida toda. Numa segunda infecção, a IgM, ela começa a ser produzida um pouquinho mais tarde, depois do quinto, sexto dia, né? Diminui mais rapidamente do que numa segunda infecção. Então, geralmente até 30 dias só ela pode estar positiva. E na segunda infecção, a IgG, ela se aumenta muito rapidamente. Às vezes, a gente consegue detectar primeiramente IgG e depois IgM. O ELISA, o método ELISA, é o método ouro para a gente diagnosticar dengue, né? Que a gente vai ver, então, a IgM. E só que do sétimo ao décimo dia, a positividade é de 77%. Do décimo primeiro até o sextagésimo dia, a positividade é de 100%. E entre 61 e 90 dias, cai um pouquinho para 87,5%. Mas, de qualquer modo, ainda é maior que logo no início. Até ano retrasado, nós classificávamos a dengue como dengue clássica, febre hemorrágica da dengue. E no Brasil, dengue com complicações, ou síndrome do choque da dengue, ou dengue com complicações. A gente só tem no SID, o Código Internacional de Doenças, dengue clássica e febre hemorrágica da dengue. Atualmente, essa classificação modificou e, então, passou a se chamar dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave, né? Então, na fase febril, quando começa a defervescência da febre, se o paciente melhora, ele vai ter dengue ou dengue sem sinais de alarme. Nessa fase febril, que vocês lembram que eu falei que é a fase crítica, se o paciente piora, ele pode começar a apresentar alguns sinais de alarme. Então, a nova classificação ficou dengue, dengue com sinais de alarme, e a dengue com sinais de alarme, ela pode se apresentar de algumas formas, né? Com piora para o choque, né? Devido ao extravasamento de líquido com insuficiência respiratória ou com sangramento grave ou, então, com comprometimento de outros órgãos. Então, resumindo, a nova classificação ficou da seguinte maneira. Dengue sem sinais de alarme ou dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave, que pode se apresentar, então, com choque, sangramento grave ou comprometimento grave de órgãos. Qual que é a definição de dengue? Então, eu tenho que ter a epidemiologia e a gente sabe que no Brasil e em Mato Grosso, toda a epidemiologia, porque a gente já teve casos, tem o mosquito o tempo todo, né? O vetor, então, eu tenho epidemiologia. E se o paciente se apresentar com febre e pelo menos mais dois sintomas, ou náutico, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, ele já é um provável, tem uma provável dengue, então é suspeita de dengue. Nessa nova classificação, foi acrescentado também como sinais que eu posso somar a febre, que pode me sugerir que o paciente esteja com dengue, a presença de petequias ou prova do laço positiva ou também leucopenia. Então, paciente com febre, exantema e prova do laço positiva, já são, então, febre mais dois sintomas, exantema e prova do laço positivo, eu posso suspeitar de dengue. Febre, petequias e leucopenia, eu posso suspeitar de dengue. Lembrando aqui que criança com febre, com epidemiologia e sem nenhum foco infeccioso, independente do exame clínico estar normal, como eu já tenho epidemiologia, eu posso suspeitar de dengue. Bom, então, isso suspeita de dengue com sinais de alarme, só lembrando aqui quais os sinais de alarme. Dor abdominal intensa ou apalpação, vômitos persistentes, extravasamento de líquido, acílio, derrame pericárdico, sangramento em mucosas. Antigamente, sangramento de mucosas fazia parte da suspeita de dengue, mas se o paciente tem sangramento de mucosas, o sangramento, ele já é considerado um sinal de alarme. Então, já é um paciente que precisa ser internado, que precisa fazer hidratação venosa. Então, sangramento em mucosas é para a gente ficar bem atento. Hipotensão postural, somente irritabilidade ou letargia, hepatomegalia maior que 2 cm, aumento do hematócrito e queda bruta de plaquetas, principalmente menor ou igual a 20 mil plaquetas. E na dengue grave, então, com sinais de choque, é claro que o paciente vai ter o choque devido a esse extravasamento plasmático importante. Taquicardia, pulso fino, né, débil, hipotermia, hipotensão arterial, desconforto respiratório devido a esse extravasamento, sangramento em desimportantes e comprometimento grave de órgãos. Então, qualquer um desses sintomas aqui, o paciente já é considerado como dengue grave. E na correspondência, então, entre a dengue, a classificação antiga e a classificação atual, os pacientes que antes eram classificados como febre hemorrágica, grau 3 e 4, agora eles ficam classificados como dengue grave. Os que eram classificados como dengue com complicações neurológicas, as carnes respiratórias, insuficiência hepática ou renal, dengue grave também. Por quê? Porque disfunção grave de órgãos. Os que tinham dengue com complicações por hemorragia digestiva volumosa, também considerado agora dengue grave, devido ao sangramento grave. Os que eram considerados como dengue com complicações, por derrame pleural, derrame pericárdico, acite, plaquetopenia menor ou igual a 20 mil, mas sem choque, esses são, então, classificados atualmente como dengue com sinais de alarme. Então, se ele não tem choque, não tem hemorragia importante, e tem algum desses outros sinais aqui, derrame pleural, derrame pericárdico, ele é considerado como dengue com sinais de alarme. E o antigo dengue clássico agora é dengue só. Bom, então, o caso suspeito continua a mesma definição, o paciente tem que ter viajado ou estado em um local de transmissão nos últimos 14 dias, com febre por um período de 2 até 7 dias, e acompanhar o de 2 ou mais desses sintomas, como eu já falei anteriormente, foi sentado, então, nessa definição, PTECs ou prova do laço positiva, e leucopenia. E lembrando que a criança com febre, sem nenhum foco aparente, pode ser considerada suspeita de dengue. Dengue com sinais de alarme, então, são todos aqueles sinais listados aqui, né? Anteriormente eu já passei. E dengue grave, a mesma coisa também já foi passada. A dengue é uma única doença, mesmo se ela apresentar sobre a forma clínica, com sinais de alarme, sem sinais de alarme, dengue grave é uma única doença. O caso vai ser confirmado através de sorologia, com IgM ou NS1, teste rápido, ou ELISA, ou isolamento viral, ou PCR, que não é proteína serreativa, é reação em cadeia polimerase, ou imuno estoquímica. O óbito, então, é um caso suspeito que foi confirmado através desses exames, ou o óbito a gente tem que fazer questão de tentar coletar o máximo de material para poder a gente confirmar ou afastar o diagnóstico. Então, se por acaso um paciente evoluiu para óbito com suspeita ainda de dengue, sem confirmação laboratorial, é preciso que se colhem as vísceras, o líquor, para a gente ter o máximo de material para poder fazer o diagnóstico. E descartado é aquele que ou a gente conseguiu evidenciar uma outra doença, ou a sorologia foi negativa. E aqui o que é importante para a gente até fazer o treinamento em nossos locais de trabalho, é resumidamente a gente lembrar desses pontos. Esse treinamento aqui, em 15 minutos, ele tem alguns pontos chaves que vão fazer diferença na evolução do paciente. Então, a definição, o que é dengue grave, dengue com sinais de alarme, os primeiros passos que a gente vai passar aqui. Então, dengue é uma doença única, prevenível, se a gente consegue evitar a picada do inseto, então se a gente consegue eliminar o vetor de gravidade previsível. Por quê? Porque eu sei que se o paciente está entre o terceiro e o sexto dia, ele está passando por um período crítico. Então, se é uma paciente, digamos, que tem comorbidades, eu sei que a gravidade dela é previsível. Eu tenho que ficar atento para esse período, para essa pessoa que tem essas comorbidades. É uma doença sistêmica, como eu falei, ela pode envolver vários outros órgãos e sistêmicas. Dinâmica, porque começa de uma maneira, daqui a dois, três dias pode começar a apresentar sinais de alarme, e aí o extravasamento de plasma pode ser muito intenso e ela evoluir para formas bem graves. E de óbito, na maioria das vezes, evitável. Então, é preciso a gente reconhecer os sinais de gravidade o mais precoce possível, fazer a estadia que obedecer protocolo, intervir de maneira correta e oportuna. Aqui, só resumindo, voltando aos sinais de alarme, não vou repetir, que acho que já está todo mundo lembrando, só chamando atenção para sangramento de mucosas, que passa a ser sinal de alarme. Então, o paciente com epistágio e borragia é um sinal de alarme. Eu preciso internar pelo menos por 24, 48 horas em assente, para ver se ele não vai evoluir para formas graves. A fisiopatologia mais importante na dengue grave são as alterações do endotélio vascular, culminando com extravasamento plasmático e choque hipovolêmico. Os sinais de choque, taquicardia, taquipneia, enchimento capilar lentificado, extremidades frias, pulso fino, indetectável, PA convergente, hipotensão arterial na fase já tardia, hipotermia, má perfusão periférica, desconforto respiratório, se esse extravasamento for muito importante, pode ocorrer grandes sangramentos e comprometimento de órgãos. Só voltando aqui. Isso aqui é muito importante para lembrar que o primeiro sinal de choque é a convergência da PA. Então, o primeiro sinal de choque não é a hipotensão, é a PA que torna-se convergente. Então, o paciente que está com PA de 110 por 90, ele tem a PA convergente. Então, a diferença entre a máxima e a mínima está igual a 20 milímetros de mercúrio. Esse é o primeiro sinal de choque antes que comece a apresentar a hipotensão. E, posteriormente, então, a convergência da PA começa a apresentar hipotermia, enchimento capilar lentificado, cianose. Então, daí a importância de eu examinar de maneira correta, detalhadamente, o meu paciente. E somente depois que ele já estiver com hipotensão, taquicardia e taquipneia, é a fase bem tardia já do choque, que dificilmente a gente consegue reverter. Então, a gente tem que tentar reverter nessa fase aqui. Então, se eu não verificar a pressão arterial do paciente com dengue, eu posso perder esse início do choque aqui e só vou, então, diagnosticar quando já tiver esse choque escancarado. E aí pode ser tarde demais. Lembrar que em pediatria, o bebezinho, principalmente menorzinho de um ano, se ele tem mialgia, artralgia, dor retroabitária, cefaleia, ele vai ter choro inconsolável, choro intenso. E se ele tiver a dor abdominal intensa, que é um sinal de alarme, ele também vai ter esse choro. Então, eu preciso ficar de olhos mais abertos ainda, com os menores de um, dois aninhos. E somado a isso, ainda tem dificuldade de aferir a pressão arterial. A criança maior, quando ela está muito quietinha, com dor, ela fica numa posição antálgica. E se o pessoal da enfermagem não chegar perto, não pegar, não tocar, conversar, o médico não tocar, conversar com a criança, às vezes pode a criança chocar e a gente não perceber. O sistema sistematizando passo o atendimento do paciente com dengue, eu preciso avaliar a história, realizar o exame físico detalhado. Então, exame físico crânio-caudal, o paciente tem que tirar a roupa, eu tenho que olhar, pesquisar sinais de alarme, pesquisar sangramentos mínimos. A história tem que ser muito bem colhida. Aferir a pressão arterial em duas posições de todos os pacientes, inclusive os bebês. Pesquisar, então, os sinais de alarme de choque, pesquisar sangramento, as comorbidades, situações clínicas especiais de risco. Iniciar, então, a conduta clínica e laboratorial, de acordo com o fluxograma e classificação e manejo clínico do paciente que eu vou passar a seguir. Os exames específicos, também, de acordo com a situação epidemiológica, notificar todo o caso suspeito e preencher o cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de dengue. Em relação aos exames laboratoriais inespecíficos, o exame de maior importância é o hemograma, para a gente avaliar, não plaquetas, mas o hematócrito principalmente. Por quê? Porque o hematócrito, ele vai definir a necessidade de hidratação. Ele vai me dizer se eu preciso ou não, se é uma desidratação muito intensa, se ele estiver muito elevado, eu não posso fazer só hidratação oral. Eu preciso hidratar via endovenosa. E vai também me ajudar na hora que eu vou reavaliar após cada hidratação, cada etapa de hidratação. O leucograma, normalmente, na dengue, ele é variável. E, habitualmente, o que existe? Leucopenia. Porém, pode existir leucocitose, em alguns casos, até alguns casos graves, pode existir leucocitose, não afastando doença viral. A plaquetopenia, habitualmente, ela existe, mas a ausência não exclui o diagnóstico. Então, não é necessariamente somente a plaquetopenia, é um fator para existir grandes sangramentos. Para existir grandes sangramentos, hemorragias importantes, além da plaquetopenia, o paciente deve estar com acidose, hipóxia, lesão do endotélio ou distúrbio de coagulação. Então, é uma somatória de fatores que levam ao sangramento, às hemorragias abundantes que o paciente pode virar óbito pelo sangramento. Habitualmente, a gente não vê isso. Se o paciente, ele é bem hidratado, oxigenado, ele, habitualmente, mesmo com a plaquetopenia, não apresenta esses sangramentos tão significativos. O sexto ponto, estadiamento. Então, aqui, só para a gente lembrar da necessidade da notificação. E o estadiamento, então, a gente classifica o paciente no grupo A, B, C ou D, para eu fazer o devido manejo desse paciente. No grupo A, eu examinei o paciente e, com certeza, ele não tem nenhum sangramento. Eu fiz a prova do laço, é negativo, ele não tem sangramento espontâneo, não tem nenhuma comorbidade, não apresenta nenhum sinal de alarme. Então, esse paciente, com certeza, é do grupo A. O paciente do grupo B, ele tem um sangramento espontâneo, pequeno, discreto, tipo petequias. Ele tem a prova do laço, ou tem a prova do laço positiva, ou ele tem alguma comorbidade. Então, por exemplo, um paciente, uma gestante é comorbidade, o paciente diabético, hipertensa, é comorbidade. Então, ele é paciente do grupo B, mas ele não tem nenhum sinal de alarme. O paciente do grupo C, ele apresenta algum sinal de alarme, mas não tem hipotensão. Então, se ele, está tudo bem, mas ele disse que quando ele foi escovar o dente, começou a sangrar a gengiva. Então, ele tem gengivorragia. Ele é um paciente do grupo C. E o paciente do grupo D, ele tem choque ou hipotensão. Só para lembrar, então, os potenciais de risco, né? Comorbidade, hipertensão, cardiopatia, obesidade, imunodepressão. Crianças menores de 2 anos, idosos acima de 60, diabéticos, hepatopatas, gestantes, DPOC, anemia falciforme, renais crônicos, doenças autoimunes, HIV positivo, lúcus, terapias anticoagulantes, doenças acidopépticas. Aqui, então, de acordo com a classificação A, B, C ou D, o paciente poderá ser tratado, então, no grupo A e na atenção primária, né? O paciente do grupo B e C, eles vão precisar fazer alguns exames e ficar em observação durante algum tempo. E o C deve ser internado. Internado, então, precisa de leito hospitalar ou de observação. E o paciente do grupo D, é claro que quando tiver vaga, vai ser encaminhado para terapia intensiva, mas precisa de atendimento de urgência. De acordo, então, com a nova classificação, o paciente do grupo A e do grupo B, ele vai ser classificado como paciente com dengue. Ele não tem sinais de alarme. Tanto o paciente do grupo A como do grupo B. O paciente do grupo C, que é a presença de sinais de alarme, então, dengue com sinais de alarme, e o paciente do grupo D, com sinais de choque ou hipotensão, né? Dengue grave. Então, esse estadiamento é preciso que seja realizado, porque ele reduz o tempo de espera, ele agiliza o atendimento do paciente, organiza a assistência, prioriza o atendimento, né? E ele deve ser realizado cada vez que eu for avaliar o meu paciente, que ele voltar na unidade, ou se estiver internado de manhã, à tarde ou à noite, cada vez que eu reavaliar o paciente, eu preciso fazer esse estadiamento. E ele leva em conta muitos sinais de alarme, presença de sangramento, comorbidades, e o início da hidratação o mais precoce possível. Aqui, então, é o fluxograma, que deve estar fixado em todo consultório médico, né? É uma colinha que a gente tem, uma receitinha de bolo, que ninguém esconde o segredo. Então, todas as secretarias municipais de saúde devem ter esse estadiamento para que o médico tenha nas unidades e nos consultórios particulares também. No site do Ministério da Saúde tem esse estadiamento aqui que vocês podem baixar e imprimir também. Então, ele mostra aqui. Se eu esqueci, o que é suspeita de dengue? Aqui tem a definição. Só lembrando que eu tenho que acrescentar aqui na definição que pode existir prova do laço positiva, ou PTECS, ou leucopenia. E aí, eu esqueci, já está lembrando aqui, então, em vermelho, que eu preciso notificar todo paciente com suspeita de dengue, independente da confirmação ou não. Então, eu suspeitei, eu notifico. E o que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou verificar se ele tem sinais de alarme ou sinais de choque. Se eu esqueci os sinais de alarme, estão aqui. E se eu esqueci os sinais de choque, estão listados aqui do lado direito. Se o paciente não tem nem sinais de alarme, nem sinais de choque, eu venho para cá. Eu vou pesquisar o quê? Sangramento ou se ele tem comorbidade, se tem prova do laço positiva. Se não tem, ele está aqui no grupo A. Se ele tem alguma dessas questões aqui, positiva, grupo B. E aqui, desse outro lado, o paciente com choque, ou com sinais de choque. Se ele tem sinais de choque, se tem sinais de alarme, está no grupo C. Se tem sinais de choque, ele está no grupo D. E aqui, como no slide anterior, onde é que esse paciente vai ser acompanhado. Aqui, continuando o fluxograma, tem os exames listados aqui. Que exame que eu vou pedir? Se é necessário ou não pedir. Aqui em verdinho, o paciente do grupo B, eu vou pedir o hemograma. Depois vocês têm que ler passo a passo aqui. Eu tenho que aguardar esse resultado com o paciente na unidade, aguardando, fazendo hidratação oral ou venosa, até vir o resultado desses exames. Eu estou fazendo o grupo A. Eu estou fazendo o grupo A. Ah, tá. Tá bom. Então, aqui, se eu esqueci, o paciente do grupo A, eu tenho o hemograma, é a critério médico. E a conduta, se eu esqueci, como é que é a hidratação? Já tem a colinha aqui. A conduta, a hidratação, como é que é? No adulto, a hidratação em criança, repouso, sintomáticos, analgésicos e antitérmicos. E o importante, explicar os sinais de alarme para o paciente, explicar quando é que vai ser o retorno, então, o retorno imediato quando apresentar algum sinal de alarme ou a critério médico, tenho que preencher e entregar o cartão de acompanhamento do paciente com dengue. E, independente dele ser de risco ou não, em torno do terceiro ao sexto dia, todo paciente com dengue deve votar para reavaliar. Aqui, o paciente do grupo B, obrigatoriamente, eu tenho que fazer hemograma e aguardar esse resultado em até, no máximo, quatro horas para poder avaliar, então, o que? O hematócrito ou as plaquetas? O hematócrito. Se o hematócrito estiver normal, eu vou tratá-lo como no grupo A. Se o hematócrito estiver alterado, eu vou fazer essa hidratação, vou reavaliar depois de quatro horas com outro hematócrito e aí, então, reavaliar novamente. Vai para casa, fazer o tratamento como no grupo A ou vai ser internado. A reavaliação do paciente do grupo B, ou que ele tem petequias, ou que é uma gestante, ou que é um diabético, a reavaliação clínica e laboratorial ela é diária, diferente do paciente do grupo A. E também nesse grupo deve ser vestido o cartão de acompanhamento do paciente e entregue ao paciente com todas as orientações. O paciente do grupo C é aquele que já tem sinal de alarme. Então, se ele tem sinal de alarme, eu tenho que fazer hidratação venosa, não é mais hidratação oral. 20 ml por quilo em uma hora, tenho que avaliar clínica e laboratorialmente a cada duas horas, então, esse paciente tem que estar internado. Não tem jeito do paciente com sinal de alarme ficar na unidade. Tem que ser internado. E aí, se eu esqueci, como é que faz a hidratação? Tem aqui a hidratação tanto para o adulto, para os adultos, como a hidratação para as crianças. E aqui os critérios, então, de alta. Deixa eu comentar mais um pouquinho aqui. Critérios de alta. Estabilização hemodinâmica durante 48 horas, ausência de febre por 48 horas, melhora visível do quadro clínico, hematóptico normal estável por 24 horas, plaquetas em elevação acima de 50 mil por milímetros público e ausência de sintomas respiratórios. Sempre, então, entregar o cartão de acompanhamento do paciente com o bem. E aqui, o paciente, então, que já está chocado, né, ou que está chocando, a hidratação, eu faço 20 ml por quilo em 20 minutos. Lembra que aqui no grupo C, eu faço em uma hora. Aqui, eu faço 20 ml por quilo em 20 minutos e posso reavaliar entre 15 e 30 minutos. Se necessário, repetir até 3 vezes essa hidratação. E aqui, então, se for preciso, plasma, albumina, vou saber vocês seguirem aqui. Certo? E aí? Ah, tá. Ah, tá. Eu já vou terminar. Aqui, então, é o cartão de acompanhamento do paciente com dengue. Só destacando aqui já na parte da frente o paciente, se ele tem ou não comorbidade. Colocar qual que é a comorbidade. Aqui, voltando um zoom, na parte de trás aqui tem a PA, a temperatura, se o paciente tem ou não sinal de alarme e a classificação em cada dia que ele foi reavaliado. Aqui, a gente tem que anotar os resultados dos exames e aqui as orientações e uma receitinha de soro oral. Então, o fato da gente entregar o cartão para o paciente, ele já vai receber também algumas orientações que até já facilita para a gente. A imunidade, lembrando, então, para dengue, que para o mesmo sorotipo, ela é permanente e duradoura. Então, se o paciente teve dengue por um sorotipo, nunca mais ele vai ter dengue por esse sorotipo. E, para outros sorotipos, ela é temporária dois até três meses, praticamente. Ele não vai ter uma segunda dengue. não existe ainda vacina de comprovada eficácia para os quatro sorotipos, que seja seguro e, é claro, economicamente acessível. Não existe ainda vacina. Então, o que a gente precisa é fazer a prevenção da doença. Lembrando, então, que a dengue, assim como o chikungunya que eu vou falar, é uma doença de notificação compulsória e os casos graves, a notificação é imediata. Então, é a doença de notificação obrigatória e todos os casos graves, eu tenho que avisar, comunicar imediatamente por fax, e-mail, telefone, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a gente vai dar o fluxo dessas notificações. Aqui, a ficha de investigação nova, essa parte no comecinho, ela é igual. Só lembrando aqui que foi incluído, então, o resultado de NS1, alguns locais têm esse exame para fazer e aqui na classificação, descartado, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Aqui o finalzinho, essa parte de observações adicionais. E lembrando também que a dengue, ela, se eu não tiver com a minha rede organizada e estruturada, eu vou perder os pacientes de qualquer maneira. Não adianta eu achar que o paciente grave ele tem que ir para a UTI. A gente salva muito mais o paciente se eu organizar a rede, organizar o fluxo de assistência do que o intensivista ficar esperando o paciente chocado na UTI. então eu preciso organizar a rede básica, as referências, o transporte, os hospitais de referência no meu município. Se não, a gente vai viver como as epidemias anteriores, caos na saúde. Organizar a rede de serviço em todos os setores. Então, não se responde a epidemia de dengue com improvisação. Então, a gente está, é preciso então prever isso e a gente já está começando a aumentar o número de casos, é preciso então sentar com gestores e organizar toda a rede. É isso. O que eu faço aqui? Aqui não tem jeito de botarzinho? Não tem. Eu leio para você. Espera aí, pode deixar. A primeira pergunta que eu tenho é sobre a atualização do número de casos. A primeira pergunta foi essa. Qual o trabalho de dias ou horas para render o paciente? Eu lê, voto para eles e falo. Qual o intervalo de dias ou horas para rever o paciente que apareceu na unidade básica com febre alta ou outro sintoma? Faço busca ativa com agente comunitário de saúde? Então, primeiramente, eu preciso, cada vez que o paciente chegar na unidade, eu preciso, deixa eu só voltar ali para mostrar. Eu preciso, fazer o estadiamento de forma correta. Então, se eu fizer o estadiamento correto, eu tenho certeza que esse paciente está aqui no grupo A. Então, se eu fizer, por exemplo, esse da unidade básica, ele vai ser atendido, é o paciente somente do grupo A. Então, é o paciente que eu preciso reavaliar somente depois de, aqui, depois de, quando ele entrar na fase crítica entre o terceiro e o sexto dia, ou se ele apresentar algum sinal de alarme. Então, daí a importância de eu explicar para ele direitinho quais os sinais de alarme que ele tem que voltar a procurar atendimento médico e até explicar que a unidade não funciona sábado, domingo, feriado, de madrugada. Então, ele tem que procurar o pronto atendimento. Então, se é um paciente que está tudo bem do grupo A, ele tem que ser orientado direitinho. Em torno do terceiro ao sexto dia, ele tem que voltar na unidade. Se ele não voltar, eu tenho que fazer busca ativa, com certeza, né? Os agentes comunitários de saúde precisam ir atrás, sim. Não, pode usar tanto de pirona como paracetamol, independente. O problema é que se eu uso, como a febre é muito alta e tem muita dor no corpo, eu acabo usando durante muito tempo o analgésico. Então, o ideal que eu sempre aconselho é alternar paracetamol com dipirona. E existem estudos dizendo que quanto melhor o estado de hidratação da pessoa, menor a quantidade de analgésicos e antitérmicos que ela vai precisar. hidratar bem o paciente e alternar os antitérmicos e algésicos. Deixa eu só ver aqui. Como conseguimos um modelo do cartão? O modelo do cartão existe no site do Ministério da Saúde, as prefeituras podem mandar imprimir esse modelo, ou eles podem pedir para a vigilância entrar em contato com a gente e a gente vai mostrar onde pode conseguir no site do Ministério. Mas cada prefeitura é que vai imprimir e distribuir para as unidades. Para cá. Para o paciente que já teve bem pode tomar o paciente que já tem que pode tomar a vacina ainda não está liberada. Então, o que a gente sabe é que a vacina que está sendo testada ela ainda não tem por enquanto uma eficácia 100% contra os quatro sorotipos. Então, por enquanto não deve tomar. Porque quando a gente digamos que um paciente nunca teve dengue aí ele toma vacina contra dengue só que ele fica protegido contra um ou dois sorotipos e um terceiro e quarto não. Então, quando ele tiver a dengue por esse terceiro e quarto sorotipo que ele não ficou imune ele pode desenvolver formas de repente até graves porque ele funciona como uma segunda ou terceira infecção. então, por enquanto enquanto não é 100% eficaz deve aguardar. Tem gente perguntando se depois eles vão poder assistir. Fala pra eles que a gravação vai estar no site no mesmo lugar da agenda onde eles encarnam a reunião a partir de amanhã. Ela vai estar toda atual. Não, peraí. Fala você. Tem uma pergunta que foi direcionada mais ao pessoal do Telesaúde quanto à questão do vídeo se eu for poder assistir depois para passar para as outras unidades de saúde. Sim, o vídeo a partir da data de amanhã vai estar disponível na agenda do Telesaúde no mesmo local que vocês clicaram para entrar nessa reunião. Aí vai estar o vídeo completo. Então, quem quiser assistir o vídeo é só depois entrar na agenda do Telesaúde no www.telesaúdemt.gov.br onde vocês vão ter o acesso livre a esse vídeo que vai estar gravado inclusive as nossas perguntas e respostas também. Tá bom? www.telesaúde.com.br .mt.gov.br .gov.br Tá? Telesaúde com dois Ls porque Telesaúde não dois S mais um S ali aí dois L e dois S? Não, é só dois S Deixa eu arrumar aqui tá ruim pra gente chegar Tele Soltou ele Ah, tem apertou insert sem querer quer ver? Aê Tele Ah, compro quanto vamos digitar tudo de novo dá tudo errado aqui Vai Lê S Mais um S www.telesaúd.mt.gov.br Tem uma pergunta da Dalgisa que é assim Quem fez teste rápido e deu positivo tem que fazer a serologia também ou fecha só com o teste rápido? O teste rápido que eu tô entendendo é o NS1 né De preferência se dá pra fazer mandar pro MT laboratório como na rotina se não é nenhum caso grave né vai coletar uma amostra e mandar pro MT laboratório né Agora a gente aceita sim o resultado de NS1 O que é preciso é que todo município ele tem que ter amostras positivas no que sejam positivas com o ELISA porque ELISA que é o exame padrão ouro né Então a gente aceita o NS1 sim desde que no município já tenha casos positivos que sejam confirmados pelo MT laboratório Aqui a pergunta é se a palma do laço é importante Sim é importante porque eu preciso fazer o estadiamento adequado do paciente Lembra se o paciente tem prova do laço positiva ele tem sangramento é um sangramento não espontâneo o paciente que prova do laço positiva ele não é classificado como paciente do grupo A é o paciente do grupo B e a conduta pro paciente do grupo B é bem diferente da conduta no paciente no grupo A o retorno do paciente é diário o paciente obrigatoriamente ele tem que fazer o hemograma o hemograma não é opcional como no grupo A então o paciente tem que fazer o hemograma ele deve aguardar esse resultado do hemograma pra ver se vai fazer hidratação venosa ou se vai ser mandado pra casa só com orientações e o retorno como eu falei é diário não, não tem vírus 5 são só 4 sorotipos tá a pergunta aqui se já tem notícias do 5º vírus no Brasil não dengue são só 4 sorotipos dengue 1, 2, 3 e 4 então o ibuprofeno é um anti-inflamatório não é recomendado tá então o que a gente pode usar é o paracetamol e a dipirona ibuprofeno nenhum anti-inflamatório é liberado por conta do risco que eles podem trazer de sangramento tá não usar ibuprofeno é Sandra não é Silbele é Sandra existe uma nota técnica do Júlio Miller que explica o outro para que o tamanho de dipirona está falando que a outra pergunta é como estão os estudos da mutação do vírus 2 o vírus 2 ele já sofreu mutação né e ele é um vírus que já normalmente ele já era mais agressivo e desde 2009 ele já tinha sofrido mutação mas atualmente não tem nenhuma novidade a mais né uma coisa importante que eu não falei e nós médicos temos que ficar muito atentos é que nos últimos 3 anos em Mato Grosso somente circulou o sorotipo 1 e o sorotipo 4 então as nossas crianças de 3 aninhos para baixo se tiveram dengue com certeza não foi pelo sorotipo 2 como ele é um sorotipo mais agressivo a gente tem que ficar muito atento porque pode haver epidemias em crianças menores de 3 anos que já tem uma chance maior de apresentar formas graves e por esse sorotipo mais agressivo é seguro sim a adipirona com o ideal é alternar com o paracetamol para a gente não exagerar em nenhum dos medicamentos né e cuidar muito bem da hidratação quanto melhor a hidratação do paciente ele vai sentir menos dor até por conta da hidratação melhor das fibras musculares né então o uso do medicamento vai ser em menor escala menor intensidade que um paciente desidratado tá talvez não ficou nenhuma para trás aqui o paciente que tem dengue pelo sorotipo 3 sorotipo 4 não possa evoluir com formas graves e fatais né então assim o que é importante não é a gente porque até a gente saber qual que é o sorotipo que tá causando aquela epidemia aquela dengue isso demora o importante é a gente ter muita atenção no exame físico fazer o estadiamento adequado e usar esse protocolo esse fluxograma de manejo clínico que a gente muito provavelmente dificilmente a gente vai perder o paciente com um dengue a última pergunta que é porque entendemos era por exemplo o caso de abdustar que você tem de novidade nós temos este ano cinco óbitos em investigação e um óbito confirmado e número de casos 2.900 e pouco né é em relação 2.937 em relação ao ano passado a gente tem uma redução de em torno de 24 25% em relação ao mesmo período do ano passado e um óbito confirmado não ele existe chance dele desenvolver formas graves por conta da própria imunidade do paciente né com Hansen mas mas não não é que pela medicação é mais pela própria doença mesmo se a doença controlada normalmente pode não ter não apresentar formas graves mas é um paciente com Hansen é um paciente que ele também não pode ser considerado do grupo A mesmo que esteja apresentando uma forma sem nenhuma complicação né ele é para ser considerado o paciente então do grupo B e que a conduta vai ser distinta do grupo A principalmente já deu o tempo então obrigada a vocês vamos começar a seguir vou tomar uma água se bem vai dar uma saída vamos preparar para o próximo a primeira parte do dia já foi cumprida a gente vai dar uma pausazinha de 5 minutos ou menos até para o pessoal ir no banheiro tomar uma água e um café para a nossa palestrante também e a gente já volta para falar de Shikiguni enquanto estou preparando a sala vocês todos podem estar dando uma paradinha dentro de 5 minutos estamos de volta para poder falar de Shikiguni obrigado a todos e se tiver alguma pergunta ainda pode estar sendo enviada que a gente pode responder no final lembrando que a dinâmica do próximo momento é a apresentação e logo depois as perguntas então vamos deixar as perguntas para a última parte da reunião para que a gente consiga respondê-las com todo cuidado ok? então 5 minutos de pausa enquanto eu troco as apresentações aqui todo mundo pode ir no banheiro fazer o pipi e o número 1 e o número 2 até mais aí você escreve embaixo eu disse que é o cartão link do cartão mas você escreve link do cartão acima pegou um aí ó chegou uma pergunta atrasada para você saber lá e aí o 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 E aí 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 Obrigado. 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 Gente, vou responder algumas perguntas Que a gente já vai dar início à próxima apresentação O pessoal está perguntando Se a videoconferência é gravada E se pode conseguir a cópia É o seguinte, pessoal de Secretaria Municipal de Matupá E outros municípios A apresentação fica gravada A partir de amanhã Essa gravação está disponível Na mesmo local da agenda Onde vocês fizeram a conexão para entrar Então na agenda do Telesaúde Na página principal Vocês vão fazer Vocês vão clicar no link E ele vai abrir a gravação do vídeo Eu peço desculpa de novo Novamente a Barra do Garças E a Nova Chavantina Que possui horário de Brasília Que já estão encerrando o expediente Mas independente disso Quem quiser ficar, vai ficar E quem não puder, quiser ir embora Como eu já disse anteriormente Vai ficar gravado Então vocês podem estar assistindo E se houver posterior dúvidas Eu peço que vocês enviem no e-mail Que eu falei anteriormente Que é o teleconhecimento Matogrosso Arroba gmail.com Que a gente vai estar Anotando essa pergunta E vamos estar respondendo Por e-mail Quem puder continuar assistindo Seria importante Porque agora a gente vai fazer ao vivo Mas se caso não tiver possibilidade Essa aula vai estar toda gravada No site do Telesaúde A partir de amanhã No link da própria reunião É só clicar E estar assistindo Tá bom? Vamos dar continuidade Então a nossa aula Vou voltar para a Silben Para a gente falar um pouco De chikungunya Diagnóstico, tratamento E manejo clínico Eu só queria Antes de começar A chikungunya Responder Uma pergunta Em relação Ao paciente Cardiopata Com dengue E que faz uso contínuo De AS O AS Ele vai ser Suspenso E como é um paciente Que vai ser Reavaliado Laboratorial E clinicamente Diariamente Assim que as plaquetas Começarem a subir Deve retornar Com o AS Então é um paciente De risco Realmente é de risco E que precisa Então ser Avaliado Muito de perto Reavaliado Diariamente Tá certo? Bom Então agora Vamos começar Com essa Nova doença Que é Chikungunya Esse nome Complicado Chikungunya Significa Os que se dobram Ou Isso aí É os que se dobram Os que se curvam Esse nome É no dialeto Africano E Ele quer Passar Para a gente Como é a posição Que o paciente Fica Quando está Com dor Com essa doença Então Chikungunya Significa Os que se dobram Os que se curvam E o vírus Causador Essa doença É o vírus Chikungunya É chamado também De febre Do chikungunya O diagnóstico Da doença É feito Através Da cliologia E critérios laboratoriais Também A chikungunya É uma doença Em que É capaz De causar Essa doença É capaz De causar Uma epidemia Até cinco vezes Mais explosiva Que a epidemia Da dengue Isso porque O período Que o vetor O período Que o vírus Ele precisa Ficar no vetor Para tornar Esse vetor Infectante Então o período De incubação Extrínseco É de apenas 48 horas Então o que Significa isso Um mosquitinho Que não está Infectado Aedes aegypti Ou Aedes albopictus Porque Tanto um Como o outro Pode causar Pode Ser infectado Pelo vírus E causar doença E transmitir a doença Então Um Mosquito Aedes Que não está Infectado Se ele picar Uma pessoa No período De viremia Com o vírus Da chikungunya Ele precisa Apenas De 40 horas Para tornar Esse vetor Infectante Então Se eu tenho Muito vetor E rapidamente Ele se infecta Eu vou ter Uma epidemia Muito mais Explosiva Um outro motivo Da gente ter Uma epidemia Muito mais Explosiva É que o período De viremia Então o período Em que o vírus Permanece Na corrente Sanguínea Do paciente Ele varia De 8 Até 10 Dias Então Por um maior Período O paciente Ele funciona Como um reservatório Então normalmente Na dengue Ele ficaria Em torno De 5 dias No período De viremia Aqui na chikungunya Ele permanece Com viremia No período De 8 Até 10 Dias É possível Com a infecção De dengue Com chikungunya Mas ainda não tem Relato Somente Dado Em laboratório Que evidenciou Que o mosquito Albopictus Aedes albopictus Ele pode Abrigar Tanto o vírus Da dengue Como de chikungunya No ser humano Não tem ainda Nada descrito A fisiofatogenia Então na primeira semana Existe uma elevada Carga viral Do vírus No organismo Além dessa viremia Ser bem mais prolongada Que na dente Ainda não existem Tantas informações Sobre essa doença Principalmente Porque em animais De experimentação Camundongos Macacos Eles não reproduzem Bem a doença Como no ser humano O vírus Ele infecta Tanto células epiteliais Como do endotélio Como fibroblastos E é ele Que produz A resposta inflamatória As formas graves Então ocorre envolvimento De citocinas Proinflamatórias Leucinas Interleucinas E pode ocorrer Uma desregulação Da resposta inflamatória Mas não existe O extravasamento De plasma Como na dengue Na fase crônica Da doença Então aqui já é Mais um dado Que eu estou passando Para vocês É uma doença Que ela pode evoluir Para formas crônicas E então na fase crônica Os macrófagos Eles podem funcionar Como reservatórios Do vírus Por isso então A cronicidade Da doença O vírus também Pode produzir Uma inflamação muscular Uma miocidemia E a resposta Inflamatória Articular Ela continua sendo Bastante estudada Então a persistência Do vírus No tecido conectivo Músculos Fibroblastos da pele Tessalular Linfoide Sistema nervoso Pode ocorrer O vírus Ele replica Por existências articulares E essa replicação É que vai Células inflamatórias Acrófagos Músculos Músculos A artralgia crônica Ela pode ser devida Então a essa persistência Do vírus Na articulação E o paciente Que apresenta A forma crônica Da doença Ele pode Persistir Com o IgM Por um período Mais prolongado Normalmente IgM A gente tem Positiva Em um período De dois a três meses Mas o paciente Com formas crônicas Da doença Às vezes Pode ficar Até seis meses Com IgM Positiva O edema No tecido É comum Mas o derrame Articular Se existir Vai existir Na fase aguda Mas ele é raro Aqui então A gente tem O mosquito Lembrando Que pode ser Tanto o Aedes aegypti Como o Aedes albopictus Picando Inoculando O vírus Na pele Da pessoa E aqui então Macrófagos Neutrófilos Aqui nos Órgãos Linfoides Ele está Replicando O vírus O vírus Replica Nos órgãos Linfoides E depois Então Cai na corrente Sanguínea E aqui então Começa O período De viremia Que pode durar De oito Até dez Dias Depois então Pode o vírus Abrigar No baço Fígado Articulações Musculatura E sistema nervoso Central A patogênese Então Do chikungunya Nessa figura Aqui O período De viremia Aqui começam Então Os sintomas Três Cinco Dias Até Oito Dias Aproximadamente Dez Dias Diminui O período Dos sintomas Iniciais E aí Pode ocorrer Então A cronicidade Da doença Em relação As manifestações Clínicas As infecções Assintomáticas As manifestações São muito Raras Então A grande Maioria Das pessoas Apresenta Sintomas Bastante Intensos Somente 3% Pode apresentar De forma Assintomática As manifestações Clínicas Elas podem ser Agudas Subagudas E crônicas Aguda Quando o paciente Ele permanece Com sintomas Até dez Dias Subaguda O paciente Permanece Com sintomas De onze Dias Até três Meses De início Dos sintomas E a forma Crônica Mais de três Meses Até cinco Anos É o período Que o paciente Pode apresentar Sintomas Da doença Na fase Aguda Então Que dura Até dez Dias O que chama Mais atenção É a febre Acompanhada De artralgia Intensa E como característica Então Dessa febre É uma febre Muito alta Geralmente Em torno De trinta E nove Graus Até mais De início A bruto Súbita O paciente Recorda Até exatamente O início Da hora Que ele Começou A febre Ela pode durar No máximo Duas semanas Mas geralmente Até sete dias E pode ser Bifásica Pode apresentar Também Só um pico Da febre E depois não ter mais Mas normalmente É uma febre Suba Bem aguda E pode estar Associada também Nessa fase Com fotofobia Exantema Cefaleia E outros sintomas Inespecíficos O que faz a gente Pensar em primeiro Lugar aqui Com o diagnóstico Diagnóstico Diferencial Da DEN A artralgia Então é febre Mais artralgia A artralgia Aparece logo após O início da febre Então nunca aparece Primeiro a artralgia Para depois aparecer a febre Não Primeiro é a febre alta Súbita Bastante intensa E depois Então um dia depois Geralmente a artralgia A artralgia Ela é geralmente simétrica Então acomete mais De uma articulação E pode atingir Qualquer articulação Do corpo Geralmente punhos Pulso Cotovelo Joelhos Dedos das mãos Dos pés Região lombar Região cervical O edema É comum Mas sinais Flogísticos Então Hiperemia Calor local É raro A artralgia Ela pode ser Incapacitante Debilitante Em alguns casos Não é comum Pode causar Deformidades As articulações Previamente Já lesadas Então geralmente Pessoas idosas Que já tem Doença articular Prévia Geralmente Eles podem ser Essas articulações Elas são as mais Acometidas Então são particularmente Mais suscetíveis Nesses pacientes Aqui então É o paciente Com chikungunya Então A figura Já mostra O paciente Então Todo encurvado Com intensa dor Nas articulações Então Cefaleia E dor Nas articulações O paciente Novamente Então Chegando na unidade De saúde Todo encurvado Essa outra paciente Também já se encurvando Aqui com dor É oposição antálgica Aqui o edema No tornozelo Do paciente O edema Nos dedos Aqui lesões Dermatológicas Num bebê Aqui o edema Novamente O edema Nas articulações Dessa Dessa criança Aqui Todos os dedinhos Todas as articulações Né E existem também As manifestações Que ocorrem Na fase aguda São as manifestações Dermatológicas Elas ocorrem Em aproximadamente 50% Dos casos Né Então Em região de tórax Em membros Face E a manifestação Mais comum É o exantema Máculo Papular Evitematoso Como o da dengue Que surge em torno Do quinto dia Demora Dura mais ou menos Uns dois Três dias Né Acompanhado de prurida De escamação Mas existem Algumas outras Manifestações Da doença São menos comuns E Algumas mais comuns Até em crianças Que podem aparecer No terceiro ou quinto dia Da doença Acompanhando Então Esse exantema Bolhas De escamação Então Lesões Vésico Bolhosas Úlceras Aftas Na boca Vasculite Epidermólise Bolhosa Prurido Palmo Plantar Vou passar Aqui Algumas Lesões Dermatológicas Já Já Para vocês Verem Bom Durante Os surtos Então o paciente Está tendo surto De chikungunya No meu município Então o paciente Que tem febre Artralgia O fato de ter febre Artralgia A sensibilidade É de 80% O valor preditivo Positivo Para a doença Chega a 74% E o valor preditivo Negativo Então se ele não tem Em um período de surto É de até 83% De chance De ele não ter A doença Existem alguns sintomas Que são mais comuns Febre Calafrio Tremores Artralgia Poliartrite Lombar Cefaleia Mialgia Fadiga Impossibilidade De realizar tarefas Comuns E erupção cutânea E existem outros sintomas Que não são tão comuns Que são Estomatite Úlceras orais Hiperpigmentação Dematite Esfoliativa Síndrome Menígia Convulsão Febril Fotofobia Hipermia Conjuntival Dor retroorbitária Vômito Diarreia Dor abdominal Linfadenomegalia Então esses sintomas Comuns São comuns Também na dengue Porém O que chama Muito a atenção É a artralgia Muito intensa Então aqui a gente vê Esse bebezinho Com hiperpigmentação Na pele Nas bochechinhas Aqui é um paciente Que tem uma doença prévia Então psoríase Então a chikungunya Ela pode exacerbar A doença cutânea Prévia Aqui as lesões dermatológicas Elas se apresentam De inúmeras formas Olha esse exantema Olha aqui A hiperpigmentação Na pele Ela pode demorar Dois meses Aproximadamente E resolve Sem meditação Aqui um paciente Que tem até Flogose Nas articulações Edema Simétrica Mostrando A simetria Do acometimento Nas articulações Aqui já um paciente Idoso Ele já tem Uma doença Articular Pela idade Mas o envolvimento Então é muito Mais intenso Imagina a dor Desse velhinho Dessa velhinha Olha o tipo De lesão Dermatológica A gente não vê dengue Com esse tipo De lesão De pele E isso pode acontecer Pelo chikungunya Aqui também Um bebezinho Então vocês Desculpa Vocês podem perceber Olha Bebezinho Aqui o acometimento De Pés Aqui o exantema Que é o mais comum Na dengue Também Dá um Zoom Acometendo mãos Pés Como tem o prurido Até com Ensangramento Olha esse tipo De lesão Dermatológica Isso não existe Também na dengue Olha a bolha Então são lesões Que a gente não vê No paciente Com dengue Uma eritrodermia Importante Aqui Uma senhora Com o edema Comprometimento Das articulações E aqui Após Melhora do quadro Olha esse tipo De lesão Nas mãos E nos pés Também pelo chikungunya Pelo livro Do chikungunya Essa criança Aqui Lembra até Estafilococcia Olha esse tipo De lesão Aqui Nesse paciente Adulto Depois evoluindo Com uma Hiperpigmentação Que pode demorar Como eu falei Dois Três meses Até desaparecer O quadro Aqui os bebezinhos Com hiperpigmentação Bolhas Exantema Aqui Com o exantema E aqui Vocês podem ver Que ele está Sendo monitorado E com uma chupetinha Aqui Para tentar Consolar a dor Que é muito importante Com acesso venoso Vocês veem aqui Com Matadurazinha Provavelmente Aqui tem um acesso venoso Para controlar a dor Aqui bebezinho Recém-nascido Essa eritrodermia Descamação Lesão na orelhinha Aqui a hiperpigmentação Aqui um exantema Com descamação Acho que vamos É Vou dar uma olhadinha Então É Tá É Aqui já estão me perguntando Eu preferia Deixar para responder No final Mas a gente Tem um caso Confirmado Uma pergunta Dizendo se tem caso Confirmado em Mato Grosso Tem um caso Confirmado sim De uma paciente Adulta De 48 anos Que ela é Missionária E ela foi infectada Não aqui em Mato Grosso Ela foi infectada Na guiana inglesa E Permaneceu lá Durante dois meses E já veio Com um quadro Crônico Para Mato Grosso E só aqui Que foi feito O diagnóstico Aqui em Cuiabá Que foi feito O diagnóstico Ela não veio No período De viremia Então essa paciente Não Deu conta De infectar Nossos mosquitinhos Por aqui Por aqui Mas então É uma paciente Que está Com a forma crônica Da doença Mais uma pergunta Aqui São sintomas Próprios Da doença Ou agravos De doenças Prévias Não entendi Ah sim Não Todas essas imagens Que eu estou mostrando São sintomas Da doença Tá O paciente Não tinha nada A não ser Aquela Aqui Vou voltar aqui O paciente Que já tinha aqui Psoríase E aí Acervou Né Mas esses outros Não tinham nada E essa senhora Aqui Provavelmente Que tinha já Comprometimento Articular E que houve Então exacerbação Do comprometimento Articular Dela Isso Eu prefiro Deixar para o finalzinho As perguntas Estão perguntando Sobre o laboratório Que faz sorologia Eu vou falar Sobre o laboratório Daqui a pouquinho A seguir Tá Voltando Aqui Nesse quadro Aqui A gente É só Para Nesse quadro Aqui É só Para a gente Perceber A frequência Dos sintomas Então Artralgia Artralgia E febre Existem 100% Dos casos Agudos 100% Tremores Calafrios Em torno De 80% Mialgia 70% 80% Cefaleia Também 70% Sintomas Sintomas Quebre Que a dengue Que a dengue É uma doença Aguda Paciente Então Na fase Crônica São os pacientes Que persistem Com sintomas Não persiste Com febre Mas persiste Então Com artralgia A fadiga Durante Três Até Três meses Até Cinco anos Da doença Já foi descrito Pacientes Com Com permanência Dos sintomas Habitualmente Esses sintomas Da fase Crônica Eles Persistem Por Grande maioria Das vezes Por seis Meses Pode ocorrer Então Artrite Artralgia E pacientes Então Com um ano De sintomas Né 64% Deles Evoluíram Com rigidez E dor Articular E pacientes Que permaneceram De três A cinco Anos Com sintomas Né Então Doze Por cento Dos pacientes Que apresentaram Forma crônica Ainda ficaram De três A cinco Anos Com dor Tá Quem que são Os pacientes Que tem maior chance De desenvolver Formas crônicas Da doença Os pacientes Com idade Maior De quarenta e cinco Anos Os que já Tem doença Articular Prévia Né E Dependendo Da intensidade Dos sintomas Na fase Aguda Então O paciente Que tem Uma fase Aguda Muito exuberante Com febre Muito alta Com dor Articular Muito importante É um paciente Que mesmo Que ele não Tenha Quarenta e cinco Anos Mesmo Que ele não Tenha Doença Articular Prévia Ele tem Uma chance Maior De desenvolver Forma crônica Da doença Então Fator de risco Para cronicidade São esses três Idade maior que Quarenta e cinco Doença articular Prévia E a intensidade Dos sintomas Na fase Aguda A dor crônica Do paciente Pode se apresentar Nessas quatro Formas A seguir Aqui Então O paciente Ele pode Apresentar Períodos Cíclicos De dor E melhora Dor e melhora Dor e melhora A maioria Deles Apresenta Esse tipo De Forma de dor Crônica Ou ele pode Continuamente Durante o tempo Que ele estiver Apresentando A cronicidade Da doença Apresentar Dor sem Sem intervalo Pode então 4% dos pacientes Pode evoluir Com dor E apresentar Alguns periodozinhos De melhora Dor Melhora E dor Por um tempo Maior Contínuo Outros 4% Dos pacientes Com dor crônica Pode apresentar Dor o tempo inteiro E com períodos Ainda de Exacerbação Da dor Então a dor Melhora E períodos Ainda de Exacerbação Existem algumas Formas Atípicas Que também São raras Mas que a gente Precisa Estar atento São um pouco Frequentes Mas a gente Tem que se atentar Insuficiência Renal Aguda Polirradículo Neuropatia Insuficiência Respiratória Miocardia Cardite Hepatite Então são comprometimento De outros órgãos De retina De retina Neurite Neurite Ótica Sangramentos São raros Mas pode acontecer Extase Gengib Orragia Ematemis E melena Pancreatite Pneumonia Viral Síndrome de secreção Inapropriada De hormônio Antidiurético Encefalite Encefalopatia São formas Atípicas Da doença Mas podem Acontecer Os pacientes Com risco De desenvolver Formas graves Da doença São os mesmos Pacientes Que tem o risco De desenvolver Formas graves Para dengue As formas graves De dengue Podem ocorrer Então Nos pacientes Com extremos De idade Menor de 2 aninhos Maior que 65 anos Uso de aspirina Antinflamatórios Não hormonais Pacientes Com comorbidades História De convulsão Febril Diabetes Hipertensão Doenças Cardiovasculares Asma Suficiência cardíaca Alcoolismo É bastante Tem uma relação Bastante importante Com gravidade Tanto na dengue Como chikungunya Pacientes Portadores De doenças Reumatológicas Renais Pulmonares Crônicos Doenças Neurológicas Imunodeprimidos Por doença Ou por medicamento Anemia Falciforme Talassemia E outras Doenças Dematológicas As manifestações Clínicas Graves São as manifestações Neurológicas Síndrome de Guillain-Barré Paralisia flácida Aguda Meningo Encefalite E como eu falei Anteriormente Que são aquelas Atípicas Miocardite Pericardite Insuficiência hepática Renal Lesões dermatológicas Graves Cúrcura Dermatose Bolhosa E aqui Está listado Então Recém-nascidos São os neonatos Os neonatos Podem apresentar Manifestações Muito graves Quais são os critérios De gravidade Os sinais De gravidade E os critérios Para internação Do paciente Com suspeita De chikungunya Se houver Acometimento Neurológico Eu preciso Internar Descompensação Da doença De base Também Eu vou precisar Internar Doença Dor intratável E os recém-nascidos Obrigatoriamente Eu preciso Internar Depois eu vou falar Um pouquinho mais Dos recém-nascidos E aqui É claro Como existe O diagnóstico Diferencial Principal É o da dengue Então se ele apresentar Algum sinal de choque De espinéia Dor torácica Vômitos persistentes Sangramento Em mucosa Eu preciso Internar Começar A tratar Até como dengue E fazer o diagnóstico Diferencial A transmissão Principal É claro Que é através Da picada Dos vetores Como eu falei Anteriormente Os dois mosquitos Aedes aegypti E aedes albopictus Mas existe Transmissão Intra E periparto Então da mãe Virêmica Pode transmitir Para o bebê Transmissão Em acidentes Que podem ocorrer Em laboratório Então pessoas manipulando Amostra de sangue Com vírus Transmissão através De transfusão Sanguínea É possível E transplante De órgãos E tecidos Então em relação A transplante De órgãos Tecidos Doação De sangue Como eu disse É possível E é preciso Então que os doadores De sangue Principalmente Quando fizerem A doação E tiver de repente No meio De um surto Epidemia De chikungunya Eles tem que ser Muito bem orientados Para que se nos cinco Dois Cinco Primeiros dias Eles apresentarem Em algum sintoma Deve Deve voltar Ao banco de sangue Para que essa amostra De sangue Seja descartada Pelo risco De estar Com Contaminada Com o vírus Em relação A transmissão Vertical Que eu falei Então a transmissão No período Periparto Então são bebês Filhos de mãe Com a doença No período Periparto Então mães Virêmicas No período Periparto O vírus Da chikungunya Ele é um vírus Da mesma família Do vírus Da rubéola Mas ele não Causa Malformações Então tem chance De causar Teratogenia Abortamento Sendo estudado Provavelmente Pode ter uma relação Com o abortamento Espontâneo E Então como eu disse Se a mãe Ela está no período De viremia No período Periparto Dois Três dias Cinco dias Antes do parto Ela tem uma chance De transmitir Para o bebê De 49% Até 85% Então a chance De transmissão Vertical De uma mãe Virêmica Para o seu bebê É altíssima Não existe Evidência De que a gente Se a gente Fizer a cesárea Isso já vai Reduzir A transmissão Para o bebê E não existe E não existe Transmissão A orientação É que não Dê alta Para os bebês Filhos de mãe Com a doença No período Periparto Os principais sintomas Mais leves Que eles começam A apresentar São febre Dificuldade de amamentação Irritabilidade Então esses bebês De preferência Eles precisam Ficar internados E Se possível Em UTI Neonatal Até o desaparecimento Dos sintomas Mas a gente sabe Que leito de UTI Neonatal É a coisa mais rara Que existe É mais rara Até que de UTI De adulto Então é um problema Que a gente pode enfrentar Caso a gente Viva uma Uma epidemia Ter algumas mães Que Apresentem a doença Nesse período Periparto Então No exame físico O exame clínico Da gestante Com a Suspeita De chikungunya Eu tenho que examinar Muito bem Identificar os sinais E sintomas É claro que eu preciso Descartar os principais Diagnósticos diferenciais Que são Infecção urinária Pielonefrite Coriomionite Colicistite Apendicite Identificar sinais De gravidade Na mãe Que tem uma chance De desenvolver também Formas mais graves Manifestações neurológicas Sangramentos Apresentar contrações Uterinas Desencadear o trabalho Do parto Deteroração Do estado geral E prestar muita atenção Nas alterações Do ritmo Cardiofetal Então como eu disse Não adianta a gente Fazer cesárea Que não vai diminuir Essa transmissão Se possível Atrasar o parto Ampliar o monitoramento Do bebê Quando nascer Porque não existem Intervenções preventivas Para esse tipo De transmissão Então como eu disse Nos recém-nascidos As manifestações São muito graves Então a transmissão De 49% A 85% De chance De transmissão E os que apresentam Sintomas 90% Deles Apresentam Formas Graves Da doença Apresentam Síndrome Hiperálgica Então eles recusam A alimentação Por quê? Porque eles têm Dor na articulação Têmporo-mandibular Todas as articulações Ele sente dor E quando o bebê Vai sugar Ele sente dor Na articulação Têmporo-mandibular E ele não consegue Alimentar Então o bebê Precisa ser alimentado Por sonda Sonda oro-gástrica Ou naso-gástrica E a gente não vai Deixar um bebezinho Com sonda Com risco de bronco Aspirar Numa enfermaria Então por isso Que a gente precisa Ter um leito Mais reservado Um leito de cuidados Mais intensivos Para esse bebezinho Instabilidade hemodinâmica Também pode apresentar Porque são formas Graves da doença Então todas aquelas Formas graves Que eu falei Encefalopatia É a causa Mais frequente Principal óbito Também dos bebês Por encefalopatia Manifestações cardíacas Pericardite Neurisma de coronárias Manifestações hemorrágicas Porque são mais comuns Nos bebês Principalmente Manifestações Hemorragia Cerebral Descamação Hiperpigmentação E as alterações Dermatológicas Graves Necrose hepática Então necessidade De internação Em UTI Neonatal Então não dá alta Para o bebê Filho de mãe Em período de viremia Porque Praticamente Certamente Ele vai apresentar Algum sintoma E se apresentar sintoma 90% deles Serão graves As manifestações Então Nas crianças São menores Manifestações Reumatológicas As manifestações Reumatológicas São mais comuns Em adultos Maior incidência De manifestações Então cutâneas Neurológicas Encefalite Convulsões Síndromes Meninges Então o que é Um caso Suspeito De chikungunya É o paciente Com doença Febril Aguda Febre alta Associado A artralgia Intensa Com poliartralgia E que tenha Estado em um local Ou tenha vindo De um local Em que existe A transmissão Dos vírus Nas últimas Duas semanas O caso Confirmado É aquele caso Suspeito Em que eu Consegui fazer O isolamento Viral Ou reação Em cadeia Polimerase Transcriptase Reverse Então detecção Da partícula Viral Ou IgM Coletado Na fase Aguda Ou de Convalescência Ou IgG Com aumento Eu faço Duas amostragens E vejo Então no intervalo De duas a três Semanas Esse aumento Da IgG Lembrando Que em situação De epidemia Da doença O diagnóstico Laboratorial Ele vai ficar Reservado Mais para As formas Atípicas Graves Recém-nascidos Gestantes E suspeita De óbito Então a gente vai poder Num caso De epidemia Numa situação De epidemia A gente pode Fechar Por vínculo Clínico epidemiológico Desde que seja Então Definido O caso De estado De epidemia E aqui Então Os marcadores Específicos Eu posso Fazer Isolamento Viral Como O período De viremia Ele é Mais prolongado E pode demorar De oito Até dez Dias Então o período Ideal Para eu colher O sangue Para isolamento Viral Detectar A partícula Do vírus É no quinto Dia Na dengue Eu disse Que é o terceiro Dia O ideal Para colher Isolamento Viral Na dengue No terceiro Dia E na Suspeita De chikungunya O ideal Cinco Dias Sorologia Então IgG e IgM A partir Do nono Dia IgM Ela pode Ser detectada Então De dois A três Meses Do início De sintomas Lembrando Que casos Crônicos A IgM Pode permanecer Positiva Por um tempo Maior E o PCR Em tempo Real É Menor Que oito Dias Em torno De quatro A doze Dias Também Que vai detectar A partícula Viral Então Aqui Num gráfico Para ficar Mais fácil Então Aqui Zero Começa O período De viremia Aqui Então É período Ainda De incubação Mas Eu já Tenho O vírus Circulando Então Período De viremia O ideal Para a gente Colher Em torno Do quinto Dia É o pico Dessa Parábola Aqui Em torno Do quinto Dia Porque Depois A viremia Começa a diminuir Em torno De dez Dias Desaparece A IgM Começa a ser Produzida O ideal É a gente Coletar Então Depois Do oitavo Dia Até dois Três Meses Que é o período Então Que a gente Detecta Normalmente E IgG Ela começa Um pouquinho Depois Mas Permanece Alta Durante Toda a vida Lembrando Então Que chikungunya É um vírus Então Eu tenho Uma doença Só E a imunidade É permanente Diferente da dengue Que eu posso ter Quatro dengues Cada uma Por um sorotipo Chikungunya É um vírus Somente Então Eu posso ter Somente Uma vez A doença Mas Também Ter uma vez A doença E poder Permanecer Com ela Até cinco Anos Então Já é Não é Nada agradável Essa aqui É uma nota Técnica Do laboratório Que vocês Podem pedir Na vigilância Epidemiológica E ter Afixado Nos locais De trabalho Quando deve Colher Então A pesquisa Do vírus Para isolamento Viral Até o oitavo Dia Eu posso Colher Sendo que O melhor Dia Para coleta É o quinto Dia A sorologia A partir Do nono Dia Aqui Eles explicam Como que é A conservação Da amostra A quantidade De amostras De sangue Aqui Dizendo Que o importante Como é que deve Ser entregue Ao laboratório Essas amostras Aqui é mais Para o pessoal Da vigilância Epidemiológica E aqui Então Um fluxograma O período Da doença Se menos De oito Dias Eu vou Colher Isolamento A partir Do nono Dia Sorologia Como é que Eu vou Entaminhar Então Todas as Pessoas No Mato Grosso São Suscetíveis Por quê? Porque a gente Nunca teve Ninguém Que tivesse O vírus Em nosso Meio Então Não existe A doença Ainda Não existe Mosquitinho Ainda infectado Pelo menos Que a gente Saiba Até agora Não houve Então Nenhum Caso Autóptero Infectado Aqui No nosso Em Mato Grosso A imunidade Como eu já falei É duradoura e permanente Então a gente pode ter A infecção Uma única vez Diagnóstico Diferencial Primeiro Como eu já falei Também Várias vezes É dengue 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 E depois É claro A gente tem Que lembrar Muito bem Da história Epidemiológica Local de residência Viagens Exposição E aí Então fazer Diagnóstico Diferencial Principalmente Com malária Leptospirose Febre reumática Artritis Féptica Outros Vírus Lembrando Da malária Da periodicidade Da febre Os paroxismos Que pode ter Insuficiência renal E que terícia Que não é comum A leptospirose Muita mialgia Principalmente Em panturrilhas Congestão ocular E que terícia Rubínica Mas pode existir Sem terícia Também A febre Reumática Poliartrite Só que é migratória Em grandes articulações História Então De infecção Amigdaliana Ou infecção De pele Recente Artrite Cética Existe uma leucocitose Com derrame Articular Acometimento Geralmente De uma só Articulação Artrite Pós-infecciosa Associada A essas doenças E esse outro Vírus aqui Que é bem parecido Com dengue E com chikungunya Que existe em ilhas Do pacífico Mas não Não no Brasil Febre Cefaleia De 5 mil Ficar um pouquinho Ficar um pouquinho Elevada Mais intensa E com chikungunya e muito mais frequentes na dengue. O choque não existe na chikungunya, então não existe extravasamento de líquido no meio intravascular para o extravascular, com derrame pleural, pericárdico, acite, coisa que já existe na dengue. A leucopenia é mais intensa na dengue. A neutropenia também é mais intensa na dengue. Mas linfócitos, então a linfopenia menor que mil, é muito mais importante, muito mais chamativa na febre da chikungunya. Então, linfócitos é o que chama muito a atenção, a linfopenia. Como não existe o extravasamento plasmático, então não existe hemoconcentração, coisa que a gente vê muito frequentemente na dengue. E a trombocitopenia, então plaquetopenia, é muito mais comum na dengue que na... chikungunya. Aqui, então, é um algoritmo que pode até ajudar a gente no diagnóstico. Então, o paciente com os sintomas inespecíficos, eu vou ver se ele tem menos de oito dias, mais de oito dias, e aí, primeiramente, o que é mais fácil, o que é? A gente fazer o diagnóstico pela dengue, para a dengue. Então, se ele tem menos de oito dias, eu posso fazer o PCR, o isolamento. Se tem mais de oito dias, eu posso fazer, colher a sorologia para a dengue. Se eu colher a sorologia e vier positiva, é dengue. Se for negativa, eu vou fazer a sorologia para a chikungunya, IgM. Se vier positiva, é chikungunya. Se vier negativa, eu ainda posso colher uma segunda amostra, né? Posteriormente, então, se vier negativa, eu afasto. Se vier positiva, eu confirmo. Se eu fizer menos de oito dias, o PCR, o problema é que a gente não tem a PCR aqui em Cuiabá para fazer, por enquanto, né? Mas se eu... Que é um exame muito mais rápido que o isolamento viral. Mas, digamos que a gente consiga, a gente está tentando fazer, trazer para cá o exame. Então, PCR, se vier positivo, eu vou confirmar a dengue. Se vier negativo, eu vou fazer a pesquisa para a chikungunya, né? Negativo, afasto. E positivo, eu confirmo. Então, esse algoritmo pode ajudar um pouquinho mais a gente. Em relação ao tratamento e manejo clínico do paciente, assim como o Ministério da Saúde fez aquele fluxograma, né? Aquela receitinha de bolo para a gente tratar e manejar o paciente com dengue, ele também fez aqui para o manejo e classificação de risco do paciente com chikungunya na fase aguda. Então, nesse primeiro quadro, né? Tem a definição do que é caso suspeito. Então, na fase aguda, paciente com febre por até sete dias acompanhado de artralgia intensa de início súbito. Pode estar associado a cefaleia, mialgia, exantema. Então, se eu esqueci o que é definição de caso suspeito e tenho esse fluxograma afixado no meu consultório, no ambulatório, eu não vou deixar passar nenhum caso porque eu vou consultar ali e ver o que é um caso suspeito. Bom, então eu achei que o caso é suspeito. Primeira coisa, o que é? Eu preciso notificar. Eu não falei aqui, mas estou lembrando agora, por que que eu preciso notificar em até 24 horas da suspeita de chikungunya? Diferente da dengue. Dengue, o caso grave, eu preciso notificar imediatamente. Na suspeita de chikungunya, o paciente com febre e artralgia, eu suspeitei de chikungunya, obrigatoriamente, em 24 horas, eu preciso fazer essa notificação. Por quê? Como o período em que o mosquitinho se infecta e está pronto para replicar a doença é muito rápido. Então, se eu tenho um paciente na unidade com suspeita de chikungunya e o mosquito Aedes foi lá e picou o paciente, com 48 horas esse mosquitinho, ele já está espalhando a doença por aí, certo? Então, se eu faço a notificação imediatamente, assim que o paciente saiu de lá, eu já peguei todos os dados, já fiz a notificação, informo a vigilância epidemiológica, ela vai informar ambiental e ambiental rapidamente vai borrifar, então vai eliminar os vetores que estiverem ali próximo da unidade onde esse paciente esteve, próximo da casa onde ele está, para poder eliminar os vetores, a forma alada do vetor e evitar, então, que a doença se propague. Então, essa notificação, ela é a partir do caso suspeito. Isso aqui é muito importante, a notificação no caso de suspeita de chikungunya. Bom, então eu suspeitei, já notifiquei e aí eu preciso saber o que eu preciso fazer com o meu paciente, mas eu não sei. Então, aqui já tem a colinha. Eu preciso saber se o paciente pertence a algum grupo de risco ou se ele tem algum sinal de gravidade ou algum critério de internação. Mas eu esqueci o que é grupo de risco. Então, a colinha está aqui, vamos lá. Grupo de risco são gestantes, maiores de 65 anos, menores de 2 aninhos, pacientes com comorbidades e aqui, menores de 2 aninhos, exceto neonatal. Então, será que neonatal não é de risco? Vamos lá. Eu estou com um bebezinho recém-nascido. Olha lá, critérios de gravidade ou sinais de gravidade ou critérios de internação que eu esqueci. Aqui está a minha colinha. Então, critérios de internação e sinais de gravidade. Acometimento neurológico, sinais de choque, dispineia, dor torácica, vômitos persistentes, neonatais. Então, recém-nascido não é grupo de risco. Recém-nascido é sinal de gravidade. Facilidade é critério de internação, descompensação e doença de base e sangramento em mucosas. Então, aqui tem a colinha para ninguém esquecer como é que deve ser esse manejo adequado do paciente. Bom, então, vamos lá. Eu coloquei, já classifiquei, então, o meu paciente em três grupos. O primeiro grupo aqui em verde, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. São os pacientes sem sinais de gravidade, sem critérios de internação e sem, não são do grupo de risco. Então, esses pacientes vão ser acompanhados dos onde? No ambulatório, tá? Aqui, esse segundo grupo amarelinho, são os pacientes que pertencem aqui ao grupo de risco. Ou são gestantes, ou são crianças, né? São maiores de 65 anos, menores de dois aninhos, ou é um cardiopata, um diabético, um renal crônico, que tem alguma comorbidade. Esses pacientes, eles também vão ser acompanhados ambulatorialmente. Porém, existem algumas especificidades para o acompanhamento desse paciente, tá? Então, por isso que está escrito aqui, acompanhamento ambulatorial, não é que vai internar esse paciente. O acompanhamento ambulatorial, mas com algumas ressalvas em observação. E aqui, então, é o paciente, é claro que se ele tem sinais de gravidade ou critérios de internação, ele vai ser diretamente encaminhado para a internação. O recém-nascido está incluído aqui. Está esgotando o tempo, mas a gente está terminando, tá? Bom, então, continuando aqui, vocês depois vão poder dar zoom e estudar mais um pouquinho aqui essas situações, tá? Mas eu vou passar rapidinho aqui, destacando o que é importante. Então, o paciente que não tem nenhum risco, ele vai fazer o hemograma, tá? Todas as vezes ele vai fazer o hemograma, principalmente para quê? Para diagnóstico diferencial. Vai receber a orientação de que medicamento tomar, da hidratação. Depois vai ser avaliado, então, esse hemograma, notificar os três casos, notificar. E o acompanhamento, então, do paciente que não tem risco, ele só vai voltar para acompanhamento o quê? No ambulatório, quando? Quando persistirem a febre ou sintomas por mais de cinco dias, tá? Ou aparecer sinal de gravidade. O paciente, então, aqui do grupo amarelinho, sempre também notificar, vai fazer hemograma, vai colher sorologia ou isolamento, de acordo com o dia de aparecimento dos sintomas, né? No dia que ele se encontra. Porém, olha aqui, orientar retorno do paciente diário. É igual o paciente do grupo B da dengue. Diariamente, ele vai ser acompanhado até desaparecer a febre. E aqui, é claro, o paciente internado, né? Vai notificar todas as condutas do paciente internado, tá? Então, aqui, só destacando o retorno, diferença dos dois pacientes sem risco e com risco, vão ser acompanhados ambulatorialmente, só que o público só vai estar no ambulatório se persistir sintomas ou se apresentar algum sinal de gravidade depois do quinto dia. E o que tem risco, diariamente, ele tem que voltar. Tratamento, né? É na fase aguda, com antitérmicos e analgésicos, usar compressas frias, uso de paracetamol, de pirona e dor mais intensa, codeína, tramadol, fazer hidratação adequada e repouso. Não usar AS, corticóides e anti-inflamatórios não esteroides, né? Em casos de epidemia, orienta-se até para colocar os pacientes em período de epidemia com mosquiteiro, para diminuir a transmissão para os mosquitos, né? Na fase crônica, então é muito importante a gente, na fase aguda, não usar anti-inflamatórios. Na fase subaguda e crônica, já vou poder usar os anti-inflamatórios derivados de morfina para combater a dor nos casos refratários, né? Corticóide intraarticular, cloroquina, metotrexate, ainda está sendo estudado. E o importante aqui, então, é combater a dor e iniciar fisioterapia com exercícios leves, bem orientado para o profissional, né? E para melhorar, então, essa recuperação e evitar, então, lembra que eu falei que muitos evoluem com rigidez articular. Evitar essa rigidez articular e melhorar, então, o quadro subagudo ou crônico. Existem muitos tratamentos, né, que foram testados, mas nenhum tem confirmação, ainda nenhum autorizado para, com benefícios por o paciente, né? Então, aqui a gente tem os anticorpos monoclorais, interferon, ribavirina, cloroquina, inibidor de protease, RNA de interferência. Em resumo, provavelmente, a ribavirina, mas ainda não se sabe, não tem ainda a dose, o tempo de tratamento, pode ser que ajude um pouquinho as formas crônicas. Mas, por enquanto, infelizmente, não se tem nenhum medicamento que a gente possa colocar como medicamento que melhore definitivamente essa dor. Então, lembrando que eu preciso ter nas unidades, né, tanto o fluxograma para manejo da dengue como de chikungunya. Aqui, só para vocês terem uma noção de como a epidemia, ela é explosiva. Esse aqui é um exemplo da epidemia em Martinica, né, na ilha de Martinica, que tem 386 mil habitantes, 16,6% dos habitantes foram infectados em um período de quatro meses e ocorreram 56 óbitos. Isso aqui é 0,087% dos casos infectados evoluíram para óbito. Isso num período muito curto, de quatro meses, né? Imagina, 16,6% da população de cada município com a doença, né? Isso trazendo para Mato Grosso, a gente teria aqui em Mato Grosso, tem 3 milhões de habitantes, 528 mil casos e 459 óbitos. Essa é uma estimativa que a gente fez, né, para Mato Grosso. Aqui para Cuiabá, seriam 94 mil casos, 82 óbitos. Vamos ir para Varzegrande, 43 mil casos e 38 óbitos. A maior epidemia que a gente já viveu, nós não chegamos a 100 mil casos e tivemos 60, 63 óbitos em Mato Grosso, né? Então, assim, é muito mais significativa e, embora ela não tenha tanta mortalidade como na dengue, mas a morbidade é muito importante, né? Aqui em uma outra ilha francesa, o acometimento lá não foi de 16%, foi em torno de 38% dos pacientes infectados num período de 4, 5 meses, né? E lembrando aqui, falta, né, em escolas, em trabalho, chegou até 40%. 60%, 60% dos pacientes que estiveram internados, eles permaneceram internados, não como a dengue que fica 3, 4 dias, mas tiveram internados por 3 semanas. Então, assim, é um desarranjo total, né, na estrutura do trabalho de um município, inclusive por quê? Porque a doença pega, inclusive, pessoas que trabalham nos hospitais, né? Então, a gente tem que tentar evitar da melhor forma possível, né? Eliminando os criadores dos possíveis vetores para a gente evitar essa epidemia. Aqui também só é um gráfico dessa ilha, depois vocês vão ver mais detalhes. E lembrando também que não existem vacinas disponíveis até o momento, né? Então, a única forma da gente prevenir é eliminando o vetor. E aqui é um gráfico de Porto Rico, só para a gente lembrar que a dengue e a chikungunya, elas acontecem no mesmo período, e a chikungunya, então, com maior número de casos, mas a dengue continua. Então, é muito importante que a gente saiba muito bem manejar essas duas doenças, por quê? Se eu achar que tudo é chikungunya e for um caso de dengue e eu deixar de fazer a hidratação adequada, eu posso evoluir, então, fazer esse paciente evoluir para desidratação sem repor o líquido e aí evoluir, então, com óbito por dengue. Todas essas informações, vocês podem buscar nesse site também do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br, barra Secretaria de Vigilância em Saúde, que é SVS, clicar em chikungunya, tem muitos materiais que vocês podem ler, acessar, para poder estudar, mais um pouquinho. Obrigada. E agora vamos ver, então, as questões. Ah, tá, pode? Acho que pode, você sabe. Primeiramente, você não quer sentar aqui? A gente colocou, a gente colocou, só um segundo, só um segundo. Ah, tá. A minha colega da Vigilância Epidemiológica colocou algumas respostas. Ah, tá. Em estados que estão próximos. Só um pouquinho. Os estados próximos que estão com casos de chikungunya, tá? Então, ela já colocou para a gente. Oi? Já melhorou? Ah, tá. Então, melhorou aí. Interferência resolveu. Então, vamos lá. Uma das perguntas. As perguntas? É. Eu vou te dar para você agora. Ah, não tinha aqui? Não. Tinha, vai aparecer tudo. Primeira pergunta. O laboratório que faz celulogia, quanto tempo demora o resultado? O laboratório, o MT laboratório. Por enquanto, como a gente não está tendo o reagente, e muitos estados também não, os exames, eles estão todos sendo encaminhados, todos os estados estão sendo encaminhados para o Evandro Chagas, no Pará. Esse exame está demorando bastante. Então, assim, em torno de praticamente quase um mês para vir o resultado, porque somente ele está fazendo praticamente do Brasil todo. Então, lembrando da importância do diagnóstico da suspeita clínica. A partir da hora que eu suspeitei, imediatamente eu tenho que fazer a notificação para que seja a vigilância ambiental, vá lá no próximo da casa do paciente, na unidade onde ele foi atendido para fazer o bloqueio, para poder evitar que dissemine a doença. A fisiopatologia é porque, lembrando aqui, ele multiplica bem em fibroblastos, em células da pele também, tá? A União do Sul pergunta, gostaria de saber se um paciente pertence ao diabético, pegar essa tribuna, tem que suspender o medicamento para tratamento? Não, não, não tem que suspender, não. Tem que ficar bem de olho, porque é um paciente que pode desenvolver formas graves e atípicas da doença. Não tem interferência nenhuma com o medicamento. Tem que continuar com os medicamentos, sim. Porque a descompensação da doença de base é que pode apresentar formas mais graves ainda da doença. Então, como são pacientes que têm comorbidades, são pacientes que estão naquele grupo amarelinho, né? Eles têm que ser avaliados diariamente, né? Então, o acompanhamento do paciente é diferente. Quais os estados que fazerem uma consulta com um quadro cheio de doença? É, esse aí, a Dirce já colocou a resposta embaixo. Ainda continua sendo um grande problema. Moro a falar com as casas notificadas de doença. Ah, sim. É preciso, então, que haja uma grande interface, né? É um grande entrosamento da vigilância epidemiológica com a vigilância ambiental, porque quem vai receber a notificação é a epidemiológica. E aí, a vigilância epidemiológica vai passar para a ambiental e eles é que vão fazer esse bloqueio do vetor. Então, na chikungunya, a notificação, eu volto a dizer, a notificação é imediata, independente de ser um caso suspeito, sem nenhuma complicação ou não. As complicações, elas são raras, mas o paciente com febre e artralgia intensa, se ele, se é suspeita de chikungunya, imediatamente ele tem que ser notificado e aí vai ser, então, vão ser desencadeadas todas as ações necessárias para evitar a disseminação da doença. Não, não tem ficha de notificação imediata. Não, não tem ficha de notificação imediata. Vocês vão ligar a vigilância, existe a ficha de notificação que a vigilância vai passar, de investigação, mas não igual àquela de dengue. Vocês vão informar que tem um caso suspeito e já pedir a ficha para poder preencher, a ficha de investigação. O PCR é um exame muito mais rápido, porque no mesmo dia pode ficar pronto, mas aqui em Cuiabá ainda não tem o material para poder fazer. Não é PCR proteína C reativa, é reação em cadeia polimerase, para ver partícula viral. Não é prova de função inflamatória como é esse PCR que a gente faz normalmente no laboratório. Não tem nenhum estudo de vitamina C que eu saiba que tenha significância até o momento. A todos os municípios, escritórios regionais de saúde, tem essa ficha de investigação, né, Dirce? E eles devem reproduzir e passar para todas as unidades. Essa ficha deve existir em todas as unidades de saúde, em todos os hospitais. Então, se vocês nunca viram, tem que pedir para o município, né, para a Secretaria de Saúde, para que eles tirem cópia e enviem para todos os hospitais, para todas as unidades de saúde. O PCR está sendo, tá, o PCR está sendo, tá? Sempre. Sempre. Mas tem que ver o escritório? Com certeza tem. Vou pegar. Santa Rita é onde? Santa Rita é... Escritório de? Sinope. Sinope? Nivelato, né? Então, tem. Na minha experiência pessoal, muito paciente tratado de vitamina C que tiveram ótima evolução. Esse é o doutor Bolívia de... Mas... Mas a experiência com casa de chikungunya? Não, não tem caso... Na experiência de dengue, está com a chikungunya. Ah. É, pode ser. Mas o negócio de viragem de viragem é viral, está com a chikungunya. Ah, sim. Para melhorar a resistência, né? É. Normalmente, a vitamina C melhora a resistência, a imunidade, né? Mas, assim, não sei se a dengue, como sendo uma doença viral rápida, né? Se daria tempo de apresentar, né? Essa melhora tão rápida assim. Mas vitamina C não faz mal para ninguém, né? O importante é a hidratação, né? É. É, verdade. O importante, então, é a gente, vocês procurarem ter em cada unidade aquele fluxograma, tanto do manejo da dengue, como de chikungunya. E ter também esse fluxo de notificação e contatos com a vigilância para a gente poder organizar a rede de assistência. Se vocês precisarem de algum desses materiais, ficha de notificação, de investigação, ou algum outro material, ou se tiver alguma dúvida, esse e-mail que eu coloquei aqui, dengue.com.br, vocês podem, fiquem à vontade para mandar as dúvidas que a gente, durante a semana, vai acessando e tirando as dúvidas, mandando para vocês material. Essas, é, não, mas normalmente existe ficha de dengue e ficha de chikungunya. Se existe a suspeita, né, vocês podem preencher as duas e depois descartar. Para não confundir, ah, sim, já disse, né, para não confundir o PCR e proteína ser reativa, exatamente. É, outra reação em cadeia poliminada. Mas já existe a sua reação? Já existe? É, bom, algum município pode ter criado a ficha de notificação imediata. O que existe é a ficha de investigação, né? Foi, cada estado fez a sua, a gente participou da confecção da ficha de investigação. Aqui na parte de trás tem até o desenho de um esqueletinho para vocês colocarem, marcarem quais as articulações acometidas, tem todos os sintomas. Infelizmente, eu não tenho aqui para poder passar para vocês, mas podem me pedir pelo e-mail que a gente passa, tá? Pode mandar um e-mail para a gente, ou a gente mesmo manda para a Santa Rita, com certeza. Pode ficar tranquilo que amanhã já está com vocês. Algum município está participando? Alguma questão mais? A gente pode encerrar, já estamos com a hora avançada. Então, tá, obrigada a vocês pela paciência também, tá? Obrigada. Bom, gente, a gente vai estar encerrando. Foi muito sucesso que nós estreamos nossa primeira web aula de um telesaúde com o Estado de Mato Grosso. Foi muito legal. Oi, Santa Rita, tudo bom? Tudo bom. Saudade de vocês também. E a gente, então, vai estar encerrando. Vou pedir para que os municípios que puderem estar enviando para a Secretaria Estadual de Saúde uma avaliação do que acharam da ferramenta, para que a gente tenha um apoio e um suporte, para que nós tenhamos mais essa ferramenta para dar suporte a vocês, os municípios. Eu quero agradecer a todos, peço a todos para que terminem a sala e depois peço, manda para a gente a avaliação. Muito obrigado, Paula, muito obrigado, pessoal. E a gente vai estar encerrando por aqui, pelo avançado da hora. Oi, pessoal de Santa Rita. Tudo bom? Estou dando beijo para vocês aí. Saudade de vocês, eu vou aí depois de novo. Tá bom? Gente, um beijo para vocês, um abraço e até a nossa próxima webaula, tá bom? Até mais. Tchau.